Senhor, estou angustiado, e das lutas tão cansado, eu preciso de Ti. Senhor, minha fé está se acabando no meio do caminho, estou quase ficando, oh, vem me socorrer. Se Tu ficares comigo, passará a dor e o gemido, e novas forças terei. Senhor, Tu conheces o meu gemido, por favor, fiques comigo, senão não resistirei. Senhor, os espinhos da estrada me machucam na jornada, quase estou a desistir. Por favor, me escute, dá Sua glória, me ajude, me dê vitória, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, me dê vitória, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, me ajude, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, me ajude, senão não resistirei. Me ajude, me ajude, senão não resistirei.